Fala galera, pois vem hoje trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série dos Amiibos em Pokken Tournament Muito obrigado a todo mundo que pediu de novo o retorno da série dos Amiibos Hoje já saiu um episódio da nossa série principal na Ferrum League Muita coisa louca aconteceu nesse episódio, véi! Será que o que é do Dark Mewtwo baixado no Mewtwo, meu querido? Será? Será? Link tá na descrição e também é só acessar o canal que vocês conseguem lá assistir pra quem ainda não viu E vambora então, vamos entrar aqui no nosso Amiibolinho do que é aqui, meu querido Aqui, hoje, é um episódio de amor É um episódio em que eu quero reconciliar o meu amor com esse cidadão Dratini, meu lindo Esse episódio é only Dratini disso Só vai ter Dratini aqui, eu só vou usar 5 vezes o Amiibol do Dratini, entendeu? 5 vezes o Amiibol desse cocô azul sem vergonha Vamos lá, Dratini, meu filho, isso vai me dar só coisa boa Então vamos lá, hein? Amiibol do Dratini, 5 vezes Vamos colocar o Amiibol do Dratini aqui Com certeza o Amiibol do Dratini, claro Ah, obrigado, Dratini, realmente era isso que eu queria Muito obrigado mesmo Não! Vamos lá, segundo com o Amiibol do Dratini Vamos lá, Amiibol do Dratini Uh, coisa boa Cara, ele só dá aquilo que eu já tenho Que filha da mãe, velho Mais uma vez, Dratini, me dá uma coisa boa Episódio da Reconciliação Vamos lá, vamos lá, Dratini Eu não quero seguir um Chandelure, Dratini Eu quero seguir você Não quero seguir um Chandelure Que se dane, Chandelure Ok, vamos lá então Mais uma vez, Amiibol do Dratini Vou dar um Ok aqui, vamos lá, Amiibol do Dratini Pela quarta vez, Amiibol do Dratini Com certeza Cara, vai tomar, não vou nem falar Aqui virou o Amiibol do Dratini, vamos lá Última vez, Amiibol do Dratini Ha! Sem pila! É isso que eu tô falando pra você? Sem pila! Tá de sacanagem, mano Uma rouba custou milhão Olha a inflação que tá aqui na Ferro Região, mano O bagulho tá um absurdo Sem pila não dá pra comprar nem dinheiro de pinga Cê é louco, mano Não foi hoje que eu me reconciliei com o Dratini Entendeu? Não foi hoje Não foi hoje que o amor prevaleceu Caramba, a gente desbloqueou Ah, agora tem esse aqui Esse aqui é de arco É um outro cabelo que a gente desbloqueou É o fone, né? Fica parecendo um fone Que vocês falaram pra mim que aquilo que eu tinha visto não era um fone Olha, parece a cana do... Olha, caramba, é muito parecido com a cana do... Do Kiseiju, velho A cana usava um rosinha, né? Vou botar aqui, um rosinha então Fazer a cana Tá aí a cana Que não é de açúcar Eu segurei pra não fazer essa piada, mas não deu Não aguento O poder ruê é maior do que eu Vamos lá, aqui, beleza Só pra tirar esse símbolo aqui Nossa, tem um monte de cabelo novo, mano Já me arrependi de ter comprado aquilo Tem esse aqui Como é que é esse aqui? Nossa, que estranho Nossa, em cima da cara da mina Ah, é o cabelo curto aqui Fechou, era esses? Tem mais? Tem mais agora Sexi Jutsu do Naruto Desbloqueamos todos os Sexi Jutsu do Naruto Olha aí, ó Mano, é muito sexy Jutsu do Naruto Tem Cowgirl Cowgirl ficou massa, hein? Ainda vou usar essa aqui Um dia vai ser Jenny Cowgirl Olha, tem até o bagulhinho aqui, ó Do chapéu Jennifer Beto Carreiro Tem aqui, tem a de gatinho Que a gente conseguiu agora E todos esses aqui Esse aqui já não tinha desbloqueado já, velho Tá, beleza Por enquanto vai continuar com essa aí Se desbloquear algumas coisas na cara Sai Por que que tá com essa dimensão de cubo, cara? Vai ficar cada cana É de sacanagem Aí um monte de pinta na cara, né? Muito obrigado, Dratini Amei É de sacanagem que eu ia cair Olha essa ideia, Atréia Que isso? Jennifer Médica, tá vendo? Só custa 13 mil o bagulho desse Cafuxo Deixa eu ver aqui Um óculosinho rosa Deixa eu ver o rosa Aí, ó Style Linda Vou botar amarelo assim Pra ela ficar bem, bem na moda Nada combina, né? Horroroso Ó, agora tem o fone Agora tem o fone O fone é o seu rosinha Beleza Tá de headset aí Tá linda, tá poderosa Meu dinheiro acabou Eu tenho 4 milhões Meu dinheiro não tá acabando Meu dinheiro não acaba mais Sou rico, é poderoso agora Agora acabou Filho enxentinho poderoso Liberou alguma coisa nova De roupa, velho Tem esse aqui de vestidinho Tem uma de fazendeira É o que tem Ah, vou começar a compra aqui De colegial Já tinha uma de colegial Não tinha? Não, não tinha, né? Nem comprar uma de colegial Vou comprar uma de colegial Branca Não, branca é muito ruim Vou comprar a azulzinha Aqui é clássica japonesa Azul e preta São as clássicas Deixa eu ver a preta Caralho, 1 milhão e 800 É muito dinheiro, velho Vamos deixar a azulzinha Vamos lá Azuzinha, pronto Jennifer Colegial E aqui do lado Temos mais algumas coisas Esse aqui Que é uma luz de fundo Jennifer iluminada Temos asas Asas para a Jennifer E focos de artifício Para a Jennifer Mostrar o quanto ela é bela E poderosa É que nós temos Uma pinta aleatória Aqui Ela teve uma ideia Sei lá Mas olha, meu povo Então tá aí Era isso que eu ia dizer pra vocês Vai continuar da maneira que tá, meu amigo Vai ficar aquela aí azangada Embora a cara não dite isso, né? Mas olha Acho que eu tenho que apertar a X Aqui, vocês falaram, né? Pra editar a base dela Deixa eu ver se é assim Ah, é assim Eu posso escolher ela aqui agora Eu escolhi a face dela de novo Aí eu posso escolher Eu quero essa cor mesmo Mas a face dela Dá pra fazer ela zangada Dá pra fazer ela assim Surpresa Ela vai ficar tipo assim Tipo Gim Tá ligado? Que bonitinha! Ok, então tá aí Essa é a nova Jennifer Será mesmo se tem gostado Se possível Deixe seu gostei Embaixo Não foi hoje que eu me reconcili E contratirem Mas vale Se possível Deixe seu gostei Que ajuda demais mesmo Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado Recadinho rápido Pra vocês aqui No final do vídeo Eu lancei um vídeo Falando do meu novo projeto Um novo canal Aqui no YouTube Exclusivo só pra animes Clique no vídeo Que tá passando na tela Ou na extensão Aí na sua direita Espero com certeza O seu apoio Nesse novo projeto Muito obrigado Sempre, sempre mesmo Povo E sobe a música Música